O Brasil entrou na Alalog, a Abol entrou na Alalog no início desse ano. E tão pouco tempo o Brasil já teve a oportunidade e a possibilidade de trazer a reunião para o Brasil. Isso tem uma importância grande, não só pelo peso que o Brasil tem na América Latina, mas também pelo trabalho que a Abol vem edificando durante esse tempo todo. No início do ano, nós tivemos uma assembleia da Alalog, foi a primeira assembleia que participamos. Naquele momento, nós pudemos apresentar e mostrar a todos o trabalho que nós vimos realizando. O importante foi fazer uma análise comparativa do que nós fizemos desde o início, o que a Abol até agora, o que nos dá a certeza de que o caminho está certo. O caminho é esse. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer junto a esses nove países. O momento também é extremamente oportuno pelo todos os desafios que o Brasil vem enfrentando. E agora, diante de uma perspectiva de melhoria da economia, certamente essa discussão converge para uma agenda positiva junto a todos os outros países e irmãos da América Latina. Inclusive, essa reunião e o encontro com todos esses países nos faz analisar e comparar os desafios que eles têm, as dificuldades que eles têm e todo um trabalho comum que pode ser realizado. Na agenda da Abol, agenda regulatória da Abol, nós temos alguns ganhos importantes, alguns gols importantes para compartilhar com a comunidade, compartilhar com a sociedade. Nós avançamos bem junto à Anvisa. A Anvisa passou a compreender efetivamente o que é o operador logístico através da definição estabelecida pela Abol. Isso permitirá, num futuro próximo, que este conceito, que está sendo muito bem compreendido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, possa ser compartilhado. Eu acho que tem um aspecto que soma ao que a gente observou há pouco tempo atrás, que está em curso no Congresso Nacional a revisão do marco regulatório do transporte rodoviário de carga. Esse projeto, ele não teve citado a definição do operador logístico. O que quer dizer, a partir do momento que nós possamos ser incluídos, inseridos dentro desse marco regulatório, essa definição facilitará, sobretudo, a compreensão para os demais órgãos anuentes, órgãos reguladores e órgãos intervenientes, os quais nós atuamos e somos, de alguma forma, auditados, regulados, enfim. Isso tudo tem um componente de importância muito grande. Do ponto de vista da economia, sinalizando um crescimento a partir da agora, cujos sinais macroeconômicos demonstram que nós estamos num processo inicial de crescimento, os operadores logísticos, eles têm uma atuação diretamente proporcional ao desenvolvimento e ao crescimento de PIB. Isso significa que os operadores logísticos passarão a ser mais demandados, está certo? dentro desse novo contexto. Lembro, o operador logístico é extremamente importante na redução de custo, no aumento da eficiência, na redução de risco em toda a cadeia de valor da logística.